Para combater a Covid-19, os gaúchos estão unidos. Cada um fazendo sua parte. Enquanto você protege os idosos, nós protegemos os gaúchos com mais agentes de segurança em todo o estado. Você deixa suas mãos sempre limpas. E as nossas entregam kits de alimentos para famílias de alunos carentes. Juntos, é assim que estamos protegendo nossa gente. Toda vida importa. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.